Nos últimos dias, Sander Mecca, ex-integrante da banda Twister, testemunhou uma reviravolta surpreendente em sua posição de favorito em A Fazenda 15. Diante da ascensão de André Gonçalves e Lucas Souza, Mecca deslizou da primeira para terceira posição nas pesquisas do Notícias da TV. Nesse jogo acirrado, o músico anteriormente em destaque, agora precisa de uma reviravolta estratégica para assegurar o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão. Após a saída de Henrique Martins, uma parcial atualizada revela que Sander Mecca detém atualmente 15,8% dos votos. No entanto, sua posição não é tão confortável quanto antes, com André liderando a preferência dos espectadores, obtendo 32,8%, e Lucas seguindo de perto, com 22,59%. Jaqueline Grochowski, após escapar da roça, conseguiu uma notável reação, conquistando 8,64% dos votos. Nádia Pessoa vem logo em seguida, com 5,74%. No entanto, Lili Nobre permanece como a participante menos favorecida, com apenas 0,25% de apoio. Na parte inferior da tabela, encontramos Tonzão Chaga 0,37% e WL Guimarães 0,42%. A enquete realizada pelo UOL coloca André na liderança com expressivos 33,01% dos votos. Jaqueline aparece em segundo lugar, com 31,5%, enquanto Lucas e Sander seguem com 10,22% e 9,88%, respectivamente.